Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E venho trazer aqui pra vocês o review do tênis Adidas GameCurt 2. Já estamos aí na segunda versão do GameCurt, um tênis que é feito pra jogadores de tênis. Mostrar aqui o tênis pra vocês, pra falar que eu vou deixar o link dele com preço promocional na descrição e nos comentários desse vídeo. Se você já tá afim de comprar esse tênis, não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Bom pessoal, vou dar todas as minhas impressões com esse tênis nos pés, mas antes peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e já vai deixando logo seu like para que o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Bom pessoal, como eu começo todos os meus vídeos review, Falar primeiramente aqui do conforto interno e do ajuste aqui desse tênis GameCurt 2. Coloquei esse tênis nos pés e vi que mesmo comprando um número acima do meu casual, ele ficou apertado. Tenho que dar essa notícia aqui pra vocês sim. Ele pode até não amaciar com o passar do tempo. Por que pessoal? Porque esse tênis aqui tem uma grande quantidade de espuma no colar. E ele tem aqui também pessoal, uma grande sobreposição, tecido do cabedal do tênis, ele fica muito duro, muito enrijecido. O tecido de cabedal aqui, que fica nessa região, que não é um tecido maleável, nem um pouco maleável. Então faz com que seu pé fique aqui, colocado dentro do tênis. E esse tecido, esse material, ele não vai se expandir. E eu acho que nem com o tempo ele vai amaciar. Então eu recomendo sim, se você tá afim de comprar esse tênis, comprar dois números acima do seu casual. Como acontece também pessoal, em alguns tênis da Nike, infelizmente também a Nike costuma fazer tênis com a forma menor. Esse tênis aqui da Adidas, é recomendado você sim comprar dois números acima. Aqui pessoal, a respeito do ajuste, o cadastro, ele vem com o tamanho certo. Isso é bom, porque ele não sobra muito e nem fica faltando na hora de calçar o tênis. Só que a passagem desse cadastro aqui é apertada. A gente vê que os passadores aqui, eles são apertadinhos. Eles são menores do que o tamanho do cadastro aqui. Então ele passa com mais dificuldade. A respeito pessoal, de conforto na pisada. Um tênis aqui que tem um drop baixo. Um tênis pra jogar tênis. Ele vai ter um drop baixo. Muito parecido aí com os tênis de futsal. Então sim pessoal, um tênis também é muito emborrachado. Tem uma grande quantidade de borracha no seu solado. Você vê aqui que principalmente, olha só, no lado interno do tênis aqui, uma grande quantidade de borracha é colocada aqui na região do antepé. Então isso vai fazer com que o tênis tenha uma pisada dura. Uma pisada enrijecida. Não tem nenhuma tecnologia de amortecimento aqui na entressola. Aqui pessoal, no solado, nós temos a tecnologia AdWare. Como esse tênis aqui é feito pra jogadores de tênis. E a gente sabe que nós temos vários tipos de terreno. Nós temos o Saibra, nós temos o concreto. Eu acho que são dois tipos de concreto. E também nós temos a grama. Então esse solado é um solado super resistente. E que é usado pra vários tipos de terreno. Pra você andar na pedra, andar no meio da terra também. Então a tecnologia AdWare faz com que a borracha desse solado seja super resistente. Então pessoal, fiz uma caminhada de curto alcance aqui com ele. E uma corrida também. E vejo que esse tênis não é apropriado pra fazer nenhum quilômetro de caminhada, nenhum quilômetro de corrida. Ele tem uma borracha aqui muito espessa, em grande volume. A pisada dele é muito dura pra fazer caminhada, pra corrida. Ele não vai servir. Você também que trabalha muito tempo em pé, quer comprar esse tênis, ele não vai ser adequado por conta dessa pisada dura. Se você trabalha a maioria do tempo sentado, você pode comprar esse tênis sim. Porque aí você não vai andar muito com ele e o seu pé não vai machucar. Você que quer comprar o tênis pra usar casualmente, esse tênis aqui é o tênis ideal pra isso. Eu acho que esse tênis aqui pode até ser chamado de sapatênis, por ele ter um perfil bem baixo, uma pisada bem dura. A gente vê que em diferença dos tênis de corrida, ele tem uma altura menor sim. Então ele parece muito um sapatênis, viu pessoal? Olha só pessoal, um tênis com 100% de borracha no solado. Será que ele é bom pra treinos? Eu acho que se você fizer um treino de meia hora com ele, ele é legal. Agora, ultrapassou esse tempo, eu acho que aí a pisada já vai ficar cansada, pisada dura. Não recomendaria. Se você fizer aí, no máximo, 30 minutos de treino com esse tênis aqui, ele seria legal sim. Você que faz musculação e tudo, olha só, uma borracha aqui em grande quantidade. Só que o problema desse tênis é justamente a pisada. Por exemplo, se você vai fazer exercícios aeróbicos com esse tênis, ele não vai ser recomendado. Como eu prometi no unboxing, eu vou falar aqui a respeito da entressola desse tênis aqui, só pra desencargo de consciência, a gente vê que é uma entressola bem dura e bem enrijecida. Vamos medir aqui, pessoal, a dureza da entressola com o durômetro. Então, pessoal, olha só, colocando aqui a agulha do durômetro na entressola, nós temos aqui 44 shorts A. Então, pessoal, eu medi essa entressola aqui só pra desencargo de consciência, pra mostrar pra vocês aqui que essa entressola é uma entressola dura. Uma espuma em pequena quantidade e uma espuma dura. Ultrapassou 40 shorts, é uma espuma de classificação dura sim, pessoal. Uma entressola, repetindo, que não tem nenhuma tecnologia. E como vai ficar o visual desse tênis aqui, pessoal, a dia das GameCurt 2? Coloquei esse tênis no pé pra fazer o on-fit. Vou deixar o vídeo aí depois pra vocês, o on-fit desse tênis. Esse é outro vídeo, calçando ele aqui, tá, pessoal? E eu vi que esse tênis aqui, ele tem um visual legal sim, mas desde quando eu coloquei esse tênis no pé, eu vi que ele parece mais um sapatênis do que um tênis propriamente dito. É claro que é um tênis voltado pra jogadores de tênis, que tem um perfil mais baixo, por isso ele lembra um pouco os sapatênis normais que a gente vê aí, que são mais baixos. Mas olha só, gostei muito do visual, principalmente aqui no lado interno do tênis, essa divisão de cores aqui entre o preto e o branco. E colocando aqui agora, pessoal, a Adidas GameCurt 2 na balancinha, olha só, tá aí. Nós temos 354 gramas no tamanho 41. Um tênis que é bem borrachado, com a quantidade grande de espuma também no colar. Pois é, pessoal, um tênis aí com 100% de borracha no solado. Você vê também que essa borracha aqui, ela invade aqui a região da entressola, por isso esse peso todo. A gente vê também aqui uma espuma de espessura grande. E aqui, olha só, também pra contribuir com o peso, uma sobreposição pesada também. Eles colocaram aqui, você aperta e vê que aqui nessa região ele fica bem duro o tênis e vai desgastar bastante essa região do tênis. Por isso que eles fazem esse reforço aqui nessa região. Então um tênis aí que ultrapassa os 350 gramas não é à toa. E aí, pessoal, vale ou não vale a pena comprar aqui o Adidas GameCurt 2? A gente vê que é um tênis mais específico, ele não é um tênis tão versátil. Por ser um tênis pra jogadores de tênis, ele vai ser um tênis pesado, um tênis de pisada dura. Então vê muito bem pra que você vai comprar esse tênis aqui. Porque às vezes vale a pena, às vezes não vale a pena. Nós estamos aqui com preço de mais de 300 reais nesse tênis hoje na internet. A gente vê que é um tênis que tem uma grande quantidade de materiais, um tênis de perfil baixo. Então sabendo disso tudo, você que vai decidir aí se vai valer a pena ou não comprar esse tênis. E aí, pessoal, o que acharam do review? Mostrando o tênis aqui novamente pra falar pra vocês que eu vou deixar o link dele com preço promocional na descrição e nos comentários desse vídeo. Se você tá afim de comprar esse tênis, se você vê que esse tênis é pra você, clique no link logo abaixo. Não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. E aí, você que já comprou, já tem, já tá usando esse tênis, deixe aí as suas impressões nos comentários. Bom, pessoal, sem mais pra hoje, vou ficando por aqui, o vídeo já tá acabando. Eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final. Valeu e até mais. E aí, você que assistiu esse vídeo até o final.